Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like aí, te inscreve e ativa as notificações aqui do canal. Pessoal, estamos em Curitiba, logo mais tem o Clássico Grenal, mas quero atualizar vocês uma série de situações que aqui, na concentração do Grêmio, nós ficamos sabendo. Então, ontem não deu tempo, aquela correria toda para a gente fazer conteúdo, mas quero falar sobre a renovação do Gabriel Mec, sobre a volta para Porto Alegre, sobre o Felipe Coutinho e sobre o time que o Grêmio está montando para o Clássico Grenal. Vamos falar sobre isso a partir de agora, no oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional ROSS e vamos dar uma brincada, é 20% de bônus no primeiro depósito. Cada jogo é único lá na KTO.com. Bom, gente, estamos voltando para casa, viu? Depois do Clássico Grenal, de ir para o jogo contra o Atlético Goianiense, o Grêmio volta para o CT Luiz Carvalho. Foram gastos R$ 700 mil na recuperação do nosso centro de treinamentos. Entre gramados e equipamentos, o Grêmio fez uma recuperação que coloca o centro de treinamentos em condições para receber o time para treinar a partir da próxima sexta-feira. Se quisermos treinar já nesta segunda-feira, poderíamos, mas para ter a grama nas melhores das condições, o ideal é no final desta semana. E aí depois o Grêmio volta para casa, volta para Porto Alegre e aproveita todas as suas condições. E, obviamente, também volta a ter os seus jogadores perto dos seus familiares e de Porto Alegre, como é uma ponderação que o Renato tem feito que tem atrapalhado. Isso também porque nós vamos para Caxias do Sul, jogaremos cinco partidas na Serra Gaúcha, quatro do Campeonato Brasileiro e uma da Copa do Brasil. As do Campeonato Brasileiro serão disputadas no Estádio Centenário e no Alfredo Jacone, porque uma das partidas é contra o Juventude com o mando da equipe da Serra. Lá, para jogar no Centenário, o Grêmio fez um plantio de grama com a Zeven que estava à disposição, disponibilizou seus próprios funcionários que estão lá trabalhando. Além disso, a estrutura do próprio estádio foi colocada em cuidados por parte do Grêmio. Só a iluminação, que não é do Grêmio, quem está fazendo é o próprio Caxias, que fechou uma parceria com uma empresa e está cuidando da iluminação do estádio. Voltamos para casa e vamos tentar recuperar todos os pontos do Brasileirão jogando em um campo no Rio Grande do Sul, próximo da nossa torcida. Isso tudo enquanto nós seguimos conversando com a Arena. A relação deu uma melhorada. Na última quinta-feira houve uma reunião entre Grêmio e Arena e aquela relação que estava para romper voltou a se conectar um pouco mais. A Arena abriu mão de algumas coisas e o estádio gremista vai voltar a funcionar. Ainda sem previsão para jogar em casa e se o Grêmio não jogar contra o Fluminense pela Libertadores na Arena, vai jogar aqui mesmo no Paraná, no Couto Pereira. É a expectativa que se tem. Impacta Mídia é uma empresa de comunicação digital para você que quer ir além. Está pensando em site, marca, branding? A Impacta Mídia é uma empresa de comunicação digital para você que quer ir além. Você vai aqui no QR Code, fala com os caras que eu tenho certeza que eles vão te atender. Há 30 dias o Grêmio entrou em contato com o Felipe Coutinho. Conversou com o jogador e o problema nunca foi salário, tempo de contrato, ideias, nem nada. O grande detalhe foi que o Grêmio ouviu de pronto que ele quer jogar no Vasco. Enquanto ele não fechar todas as possibilidades para voltar para o seu time de coração, não conversa com nenhuma outra equipe. O Grêmio, porém, ficou com a ideia, conversando com o jogador, que ele não fecha portas para jogar em uma outra equipe do futebol brasileiro. Isso porque sabe que a sua vontade é jogar no Vasco, mas não há garantias de que no Vasco, time do seu coração, onde ele surgiu, ele poderá jogar. Quem fez os contatos? Luiz Wagner Vivian, executivo do Grêmio, que tem uma boa relação com o jogador e com outros atletas com passagem pela seleção brasileira. A conversa do Grêmio foi, e aí? Obviamente que se for preciso que outras frentes coloquem-se à disposição para esta ajuda, como o Lucas Leiva, por exemplo, que foi um nome citado, o próprio Lucas disse que poderia ajudar. Mas quem fez a conversa com o jogador foi Luiz Wagner Vivian. Nós estamos aqui no Paraná com a parceria da Planalto, uma empresa de transportes que leva você e conecta o Rio Grande do Sul com outras cidades do próprio estado e também com cidades interestaduais. Bom, gente, vamos falar sobre o contrato do Gabriel Mek? 16 anos, contrato na mesa para ser assinado. A informação do César Fabris, nosso colega da Rádio Mortal, é que na segunda-feira agora ele assina o novo vínculo contratual com a equipe do Grêmio. Eu ouvi aí que pode ser que não seja protocolarmente na segunda, mas é nesta semana que está chegando. O grande detalhe é que o Grêmio quer também fazer movimentações em relação ao futuro desse jogador. Fazer ações de marketing, começar a colocar e a desenvolver esta ideia. 16 anos, 3 anos de contrato que é o que a lei permite, bases salariais que já estavam fixadas no ano passado e que tem um projeto de carreira para o jogador. Mas o que mais impacta é a multa recisória, 1 bilhão de reais. A maior promessa formada na base do Grêmio desde o Ronaldinho Gaúcho, foi o que eu ouvi. E mais do que isso, me falaram assim, olha, ele é um jogador franzino. Conversei com algumas pessoas do Grêmio que me disseram assim, mas eu já vi outros jogadores franzinos também, como o Neymar, por exemplo, estrearem no futebol brasileiro. Vamos aguardar, eu acho que a expectativa é muito alta, temos que ter muita responsabilidade em relação ao menino Mac, que é uma promessa da nossa base. Tem 16 anos, se com o passar do tempo ele puder ser aproveitado e demonstrar ao seu futebol, que possa assim fazê-lo, porque primeiro nós precisamos e segundo, é sempre bom ficar revelando craques e grandes perspectivas no nosso time. Para fechar, duas informações sobre o time do Grêmio para o Clássico Grenal. JP Galvão treinou entre os titulares. Informação do Caliel Dornelis, que se nada mudar, JP Galvão será o titular no Clássico Grenal. Renato confia nesse jogador, dá sequência para ele, mesmo que nós todos aqui já tenhamos desabafado, eu no Donos da Bola, vocês nas redes sociais, de que o JP Galvão não pode ser titular. Claro, o Renato tem a confiança nesse jogador e ele deve permanecer no time. Carbajo ou Edenilson, tendência maior para o Uruguaio, que comece a partida entre os titulares. Walter Kahneman quer jogar o Clássico Grenal, não está 100% das condições físicas, mas se colocou à disposição. A dúvida é, por ele não ter 100% das condições físicas, quem é o seu parceiro? Jeromel, que volta de uma sequência de partidas, ou seja, ele é um jogador que estaria indo para o segundo jogo na volta da sua condição de lesão, ou um jogador com mais saúde, que foi o que eu ouvi, Rodrigo Eli ou Gustavo Martins. A tendência maior, se for escolhido esse jogador de mais saúde, Rodrigo Eli, porque é a preferência que o Renato tem. Assim, o Grêmio teria Marquezine, João Pedro, Jeromel ou Rodrigo Eli, Kahneman e Reinaldo, Dodi e Carbajo, Cristaldo, Pavon, Gustavo Nunes e JP Galvão. É o provável time do Grêmio, o Galdino foi testado, mas a tendência é que não seja titular na partida de hoje contra o Internacional. Espero muitas festas por parte da nossa torcida e que consigamos os três pontos que são fundamentais para sair dessa situação complicada no Brasileirão. Deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.